Começando mais um bigode sozinho na cozinha, como eu ganhei da Dani no último Todo Mundo Contra a Dani, eu tive direito de fazer um programa na sequência. Então aqui estou eu e voltando a nossa série de receitas fantásticas da internet, receitas com milhões e milhões de views que supostamente um monte de gente faz. Eu vou fazer essa que talvez seja uma das receitas com o maior número de visualizações no YouTube brasileiro, que é o bolo de chocolate fácil e rápido da Cris, do canal Receitas da Cris. E é muito simples, ela falou lá no vídeo que ela passou essa receita para todo mundo, é por isso que ela está passando para a galera da internet, que vai dar certo, não tem como dar errado, eu estou confiando na Cris, que a Cris parece das minhas. Eu vou usar esse foie? Eu não vou, porque a Cris ela faz com colher de pau. E ela faz com esse modelo de colher de pau aqui, ó. Será que é essa das que a Dani deixa usar? Deve ser. Então vamos lá. O da Cris é muito fácil, é o seguinte. Antes de tudo, eu vou deixar fervendo uma xícara de óleo, misturado com uma xícara de água. Eu acho que a água e óleo não se mistura, né? Mas a gente vai ferver isso daí, porque a Cris fala que esse é o segredo da receita. Deixar fervendinho lá atrás. E daí é o seguinte, cara, ela coloca dois ovos. Isso aqui é cópia, tá? Para quem não entendeu, nesse programa aqui, as receitas não são minhas. Pode ser que alguma vez ou outra sejam minhas. Primeiro eu estou pegando as receitas, porque eu estou aprendendo. Então eu vou aprender com quem está fazendo sucesso. Por isso essa é a receita da Cris. Daí ela coloca uma xícara de açúcar. Agora vejam bem, ela coloca na descrição que a xícara dela tem 200 ml. E na anotação do vídeo ela coloca que tem 240 ml. Cris, 200 a 240, eu usei a xícara de 200. E 200 de achocolatado ou chocolate em pó. Misturou, ela usa uma colher de pau. Eu vou imitar. Essa é a receita de todas que eu já fiz até agora. É a que mais tem chance no meu olhar, assim, inocente. E vai dar certo, não tem muito como dar errado, não. Ela tinha mais facilidade que eu para fazer. Fazer com colher de pau é toda uma outra arte também, né? E se não tiver colher de pau é no garfo. Nossa, que cansa, velho. Daí eu sinto que eu sou um fracote. Cara dessas mulheres, olha, a corda bonita. Mas esse eu sinto os gruminhos, ó. Mas não dissolve direito com isso. Não? Não. Então é assim mesmo? É. Tipo um brownie. Bolo brownie. Daí ela vai colocar a farinha, mas ela coloca sem peneirar. E daí ela bate assim, ó, pra não ficar os grumos. Eu, como sou casado com o Dani Noce, eu sei que é uma técnica boa. Se você não tiver peneira, você faz sem peneira. E faz a técnica da Cris. Então, ó. Vai pandeirando. São duas xícaras de farinha de trigo. E daí, é aí que a receita da Cris brilha. Que ela joga essa xícara, uma xícara de óleo e uma xícara de água fervente. Porque isso aqui, segundo ela, vai dar uma pré-cozida na massa. Agora, o porquê que eu quero que seja pré-cozida a massa, eu não sei. Mas eu vou confiar, né? Afinal, é o vídeo mais visto de bolo de chocolate do YouTube. Eu acho que você usou a coisinha da Dani que não era pra usar. Desculpa, amor. Desculpa, hein? A minha massa parece estar mais pesada que a dela. Vou chamar esse aqui de bolo brown, hein? Ela chama de bolo de chocolate de colher. A cor tá bonita, né? Será que eu sou tão competente quanto a Cris pra fazer um bolo de chocolate vencedor? Misturou tudo bonitinho? Uma colher de sopa de fermento. Cuidado. Pra fazer o bolo... Ah, só um chorinho. Só um chorinho. É isso. E um choro. Mais um chorinho. Misturou. Olha, vai ser meu primeiro bolo inteiro sozinho. Eu acho, eu não sei. Eu esqueço o que eu faço no bigode. Até agora não me queimei. Não derrubei muita coisa pra fora. Evolução. Olha a evolução. Não posso falar muito, porque daqui a pouco... Cara, se for isso, é o bolo mais fácil que existe mesmo. Beleza. Cozinheiro tem que experimentar massa crua. É um retro gostinho de farinha, mas eu tô botando fé. Coloca numa assadeira da sua preferência. Acho que é grande essa assadeira, hein? Ai, eu acho que eu tenho que untar, né? E nada mais é do que pegar um lau de gordura, no caso manteiga, e dar aquela passada, ó. Aquela lambuzada na sua forma. Unta. Untuoso. Quando eu falo que o negócio é untuoso, eu quero dizer que ele é gorduroso. Daí você pode passar farinha, depois que você unta. A ideia é não grudar, né? Só que eu aprendi também, quando eu nem alinou, que quando você usa um bolo de chocolate, por que não usar o chocolate em pó pra encausar o negócio aqui? Porque daí fica tudo pretinho, entendeu? Aí você pega um tanto desse negócio aqui, ó, e dá uma sambadinha aqui em cima, ó. Dá aquela pandeirada. Isso aqui parece ser mais fácil do que é. Não parece? É chato de fazer? Ó, derrubei um monte de negócio que eu não podia. Eu lembro da Dani não fazer uma camada tão grossa dessas coisas. Bem, você tem que fazer esse negócio chato aqui. Escolhe sua arma, se é farinha, se é cacau. Você faz isso pra não grudar. Fica aí a dúvida, né, Cris? A gente não vai tirar o bolo da forma. Por que que a gente unta em farinha? Eu não vou fazer perfeito. Tá ótimo. Pegou a massa. Não pode demorar muito por causa do forno. E jogou. Uma massa densa, hein? Ah, ela recomenda outro utensílio nessa hora. Nosso querido pão duro. Eita, tá lá atrás. A Dani foi viajar pra dar curso. Deixou sem pão duro. Nossa, é muito grande essa forma que eu coloquei, gente. Eu acho que eu vou trocar de forma. Não, agora não. Por que não? Porque você pôs chocolate embaixo. Vai mudar toda a receita. Agora a gente vai torcer por um negócio chamado fermento. Tá achando que eu fui prejudicado pelo tamanho da forma. Ixi, já juntei cacau em cima do negócio. Cara, eu fiz muito pouco bolo. Acho que eu vou dobrar a receita. E pode esperar? Por causa do fermento? É, não entendo. Olha lá. Minha mãe é boa nessas coisas também. Pro forno, ela disse que uns 20 minutos, uns 180 graus. Depois mais 10 minutos, mais baixo. Vamos ver o que isso quer dizer. Eu tô fazendo bolo. Olha que da hora eu fazer bolo. Enquanto isso, o que você faz? Você vai arrumar a bancada? Mais ou menos. Você vai fazer a cobertura de cima. Vai jogar em cima. É tipo um brigadeiro. Esse daqui é o primeiro brigadeiro da minha vida. Mas eu não estou com medo, porque como vocês sabem, já rolou a Mancipação Pascual. Ele tem experiência de vida pra isso. Então, esse aqui, ó. Todo brasileiro, acho que ele nasce sabendo fazer. Então, não precisa nem ver. Não precisa nem ver a crise. É uma lata de leite condensado. Jogou, ó. Flau. O que é bom fazer? Raspar o fundo. Cadê o fundo, Paula? Cadê o... Sujo? Sujo não pode, né? Mas sujo poderia. Ai, tá saindo. Ai, meu Deus. Esse é um negócio que você nunca vai ver a Dani fazendo. Ela tem sempre as coisas à mão, já. Opa. Isso daqui é tipo mel, né? Você nunca sabe o que fazer com mel. Depois você joga. Joga o mel. E você fala, puta, e agora? Eu tenho que voltar o mel. Sempre se dá mal. É um pouquinho pra fora, né? Esse aqui é o brigadeiro True. Não é brigadeiro gourmet. É o brigadeiro raiz. O brigadeiro raiz vai... Creme de leite fresco, essas coisas... Não. O brigadeiro raiz, ele vai com 3 colheres de sopa de chocolate em pó ou nescau. Ninguém usa toddy. Já ouviu alguém pedir pra usar toddy? Você sempre usa nescau. Agora o porquê eu não sei. É o nescau que você joga, ou achocolatado. Eu tô jogando chocolate em pó. E um tanto de manteiga. Uma colher de manteiga. Mas eu acho que tem uma certa licença poética. O brigadeiro é aquela rama da confeitaria que tem muita licença poética. A única coisa que não tem licença poética no brigadeiro é a lata de leite condensado. É sempre uma. Você nunca vai ver a galera fazendo com menos. Agora, minha dúvida, como cozinheiro amador, é sempre o fogo. O meu fogo tá alto aqui. Devo manter? Não devo? O brigadeiro é assim, ó. Misturou. Tempo. O quarto ingrediente é tempo. Existe uma certa dose de paciência nessa receita. Eu acho que o que deu errado na quantidade do meu bolo é porque eu peneirei a farinha. Ela não fez isso. Não tem nada a ver. A farinha diminui porque você peneirou? Não. Tem químicas aqui que eu não entendo. Só um gafanhoto ainda. Um aprendiz. Uma palavra. Show! Tem que ficar mexendo o brigadeiro? Tem, porque senão ele queima no fundo. É aquela coisa chata, né? A Juju até fez daquele vídeo que ela dobra o pezinho. assim, e fica fazendo. Eu tenho redes sociais. Cadê minhas redes sociais? Mexe aí que tá cheirando. Isso quer dizer que vai queimar? Não, se não mexer, queima. Mas tava falando pra eu mexer devagar. Acho que tá muito alto o fogo. Ah, você deixou. E vai passear, né? Ah, tô voltando. É que hoje em dia você não precisa mais. Tem tanto tempo de tédio. Você matou o tempo livre da pessoa do ósseo. Você fica aqui, ó. Que nem um zumbi no celular. Há quanto tempo você não consegue ficar, tipo, umas 5 horas, sem ser que você tá numa balada ou num evento? Umas 5 horas, em casa, sem olhar o celular. Conta aqui pra mim qual foi o máximo de tempo que você ficou sem olhar o seu celular. Esse cheiro não é do bolo, não? Mas o que eu posso fazer quanto a isso? Ela falou que quando recresce, você diminuiu o fogo. Mas ainda falta tempo. Eu vou esperar mais 2 minutos, eu acho. Ficou pronto. Mas ficou muito baixo. Então, o bigode já não tá se contentando mais. A culpa foi da Cris? Não, foi minha. Vou fazer de novo, rapidão, numa forma menor, nessa daqui, ó. Pra finalização ficar bonitona. Aproveitei a oportunidade pra fazer a segunda versão que a Cris coloca, né? Porque ela coloca uma versão com a xícara como se fosse 240. Eu como se fosse 200. Agora eu fiz com 240. E a massa fica bem mais líquida. Parece mais parecida com o que ela faz, na real. E fiz com Nescau. Essa é a segunda versão. Agora já tô gostando mais. Sempre a primeira vez... A primeira vez é estranha. A primeira vez... Ela pode ser estranhamente boa, mas ela vai ser estranha. A segunda vez você já fala... Ah, eu tô sabendo o que eu tô fazendo um pouquinho, assim. Então é isso, ó. Eu já no mesmo vídeo já fiz duas vezes a mesma receita. Vou jogar fora a primeira receita? Óbvio que não. Jamais. Vamos comer as duas. Mas, ó. Eu tenho uma versão mais bonitinha, né? Evolução. Bigode em Evolution. Emancipação culinária. Todos juntos. Forno. Igual o outro. 15, 20 minutos. 180. Daí os outros 10 minutos eu coloquei 100 graus. Ah, ó. Tá fofinho. O bolo fica pronto quando? Quando a casa fica cheirando o bolo. Cheirou o bolo, olha esse aqui, ó. Subiu. Tá no tamanho da forma certa. Tá maravilhoso. Você vai esperar um pouquinho aqui. Do lado do seu outro irmão bolo. O que a gente vai fazer? Só pegar aquele brigadeiro que a gente tava fazendo. E dá uma esquentada. Porque como ele ficou na temperatura ambiente, deu uma engrossada. Mas a gente não quer, tipo, enrolar brigadeiro. Que ele fique muito pesadão. É pra ser, tipo, um creme de brigadeiro. Um brigadeiro pra um pouco antes de brigadeiro de colher em cima do bolo. Eu acho que eu já passei o ponto. Tá tipo um brigadeiro de colher. Mas a vida é isso, né, gente? Eu tive que sair correndo pra ajudar o Bobó e deixando fogo o negócio aqui. A vida tá acontecendo enquanto você cozinha. A vida acontece. Né, Bobóizinho? Só pra provar, ó. Olha isso aqui, ó. Tá até com roupinha cirúrgica, ó. Daí ele se sujou. Tive que levar no veterinário de novo. Né, pequeno? Dá oi, pessoal. Chuma onde aqui? Me deixa em paz. Você acha que esse é um produto pra você ficar me mostrando? Me deixa em paz. É isso aqui, ó. Você acha que já deu, mãe? Já. Desligou. A gente não quer que fique duro. Paulo, você vai esperar esfriar o bolo? Não, não vou. Aqui é o bigode. A gente não espera. Coloca a tabuinha bonita. Aí, ó. Pois aqui. De finalizarem. Ah, ela ensina um truque. Que consiste no seguinte. Ela fala que pra entrar no bolo inteiro, em vez de fazer furo, pra você meio que, na real, fazer umas fatias. Nossa, olha que retinha a minha fatia. Porque esse bolo não desenforma. É tipo um bolo pra você comer meio que na travessa, saca? Então você faz tipo umas fatias. Nossa, olha, que horrível. Olha o meu negócio. Olha o tamanho desse. Olha o tamanho desse. Nossa, quem tem toque deve estar... Olha como ele é macio. Um bolo muito maciozão, entendeu? Então você vai pegar a colher e é tipo um bolo de colher. Pra mim isso aqui tá entre um bolo e um brownie. Eu chamaria de bolownie. Braulo. É, jogou. Olha que maravilha. Gente, eu tô fazendo bolo. Eu já posso chegar pras pessoas e falar, fica, vai ter bolo. E eu preparo o negócio. Olha isso. Isso aqui não é nem emancipação culinária, é emancipação pra vida, se eu aprender a fazer essas coisas. Não precisa fazer mil receitas. Faz uma pra chamar de sua. Tô treinando, Cris. Tô treinando, pessoal. Daqui a pouco eu vou ter uma pra chamar de minha. Olha lá, jogou. Agora que fica difícil. Tipo de finalização que eu não sei fazer. Porque cadê os cantos banhados em chocolate? É isso aqui mesmo? É. Cara, essa forma é do tamanho ideal, na real. Não é? É, ficou bonitão, hein? Gente. Olha isso. Finaliza com o que? Com o confeito da sua preferência. Meu vai o granulado. Ela usa aquele granulado mais tradicional, não tinha aqui. Vou dar esse granuladinho aqui, ó. E faz chover chocolate em cima do negócio. Olha que maravilha. Tô especializada em receita rápida, Jô. Copiando dos outros. Mas é assim que começa. Tem que começar, né? Um gafanhoto tem que começar observando e replicando. Ainda vou fazer uma receita da Dani aqui. Se prepara. Vou nesse mesmo espírito. Pegar as que tem mais vio, sei lá, o bolo de vidro. E vou fazer. Mas não hoje. Hoje eu tô no bolo. Tô suave, tô simples, tô tranquilo. Aliás, se você não fez o curso da Dani, nem se você não se inscreveu, o link tá aqui embaixo, ó. Se inscreve, eu tô esperando. O meu problema é que eu não sei a hora de parar. Tá bom já. Mas tem lugar que não tá coberto. Daqui não dá pra ver. Mas na foto, na foto sai. Tira a foto e vamos experimentar. Eu vou querer que você tire uma colherada aqui, ó. Vou fazer uma colher assim e levantar. Eu vou fazer uma foto em movimento. Ficar com o celular, que eu sou um grande fã de foto celular. Ficar bonito vai ser também, hein. Ó a responsa. Ficou bonito. Vamos experimentar junto a sua delícia. Esse pedação, eu peguei um pedaço muito grande. Então espera aí que eu vou te ajudar. Agora é comida de guloso, né? Ó o tecão que eu peguei. Vou pegar um pedaço e tá. Caiu. Pega aí o seu. Hum, tá quentinho ainda. Eu adoro bolo quente. Um, dois, três, e? Hum, é gostoso. Mas lembra o brownie. Entre um bolo e um brownie. Mas tem um sabor de aconchego. Daquele fundinho meio queimadinho do bolo que ficou e você pega assim. Nunca imaginei que o óleo quente e a água fosse dar certo. Não, mas segundo ela é o que dá certo. Vamos fermentar esse que não cresceu não, que a gente fez na forma errada. É bom. É bom, né? Esse aqui é mais doce porque é com mescal. Gente, mas ó, eu vou mostrar pra câmera de cima. É tipo um bolo cremoso. A gente poderia chamar de bolo cremoso de chocolate sem medo nenhum, cara. Ele me lembra alguma outra coisa. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Cris, eu acho que eu acertei o seu bolo. Bolo de colher, que ideia maravilhosa. Vou deixar o link da receita original aqui embaixo. E, olha, pega a sua colher e joga aqui dentro. Seja feliz com esse bolinho. Espero que vocês tenham curtido demais. Se viu até agora, você comenta. Bolo de colher. Vejo vocês na próxima Biblioteca na Cozinha. Com mais uma tentativa de emancipação culinarista. Emancipação da vida. Emancipação pessoal. Falou. Emancipação da vida. Emancipação da vida. Emancipação da vida. Obrigado.